Olha só, rapidinho, esse vídeo deu um tremendo de um trabalho pra editar, eu garanto que você vai gostar, mas não sai do vídeo sem deixar o seu gostei, vamos tentar bater 500 likes. Voltou com o Marcelo, grande mito, olha só, tá passando o Marcelo, olha o Marcelo vindo, mano, Marcelo tentou dar o clima e conseguir, olha só, vai bater pro gol! E aí, salve galera, beleza? Bernardo aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E é o seguinte, jovens, estamos aqui novamente com a nossa série da Liga Master, mais um episódio pra vocês, jogando com o Ori e o Kesto. E galera, se vocês gostam dessa série, se vocês curtem essa série, mais uma vez no início, convido vocês a dar uma clicada no joinha, vamos tentar ter recorde de like nesse vídeo, beleza? Dá uma clicada no joinha, e se você é novo por aqui e quer ver mais vídeos como esse, meu amigo, se inscreva no canal, no botão vermelho, e também clica do lado, tem um sininho, porque toda vez que eu enviar um vídeo aqui, você vai ser notificado, beleza? Também me siga aí no Facebook e no Twitter, o link está na descrição. Bora lá, galera, então, aqui, para ver o que a gente vai aprontar aqui hoje na nossa Liga Master. Bom, o Danilo do nosso time falou o seguinte, estou ansioso para o jogo contra o Brinton e contra o Rove Albion. Galera, olha só isso, a gente, nos últimos jogos, a gente de 3, a gente ganhou 1 e empatou 2, se eu não me engano. E ele falou o seguinte, não vamos nos acomodar, vamos vencer. Então, a gente está muito bem, porque os nossos próprios jogadores já estão determinados a vencer, e isso é bom, cara. Isso é sensacional. Quero mostrar para vocês aqui o calendário. Hoje, como de costume, vou trazer aí 3 partidas contra o Brinton, contra o Burton Albion e também contra o Derby Country, beleza? Então, aqui em Newcastle, hoje tem 3 partidas aqui no canal. No último episódio, perguntei para vocês também sobre a oferta de técnico que eu recebi, cara. Olha só, eu recebi aqui uma oferta aqui do Birmingham City e vocês falaram para não aceitar. Então, aqui está, estou recusando, não vou ser técnico do Birmingham. Vamos aí levar o Newcastle para a Premier League e também ser campeão aí na Premier League com ele, né? Bom, aqui, essa aqui vai ser a escalação do time, escalação normal que eu sempre faço. A gente está com espírito de equipe de 82. Estamos indo muito bem, galera, muito bem. E quero mostrar aqui para vocês também, quer ver? É, informações da competição. É, onde é que é, mano? Informações da competição, meu Deus, Skybet, estou passando vergonha no vídeo, classificação. Olha só isso, galera. Quem é o líder é o Brinton. A gente vai jogar contra ele, mano. Está entendendo? É confronto direto. Eles estão aí com 7 pontos na nossa frente. A gente está com 5 vitórias. Eles estão com caracas. Tem 4 vitórias a mais do que a gente, hein, galera? Bom, como a gente tem um confronto direto contra o Brinton, vai ser agora, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? Vai ser contra o Brinton. Vamos pegar o líder do campeonato. Olha, você está entendendo, galera, como é que vai ser essa partida? Vai ser muito louco essa partida. Uma partida fora de casa, galera. Primeiro turno aí. Pode ter certeza que vai ser jogão. Então vamos lá, galera. Vamos para essa partida. Vamos lá. E, galera, seguinte. Nesse início de vídeo aqui também, quero convidar a todos vocês aí para acompanhar minhas outras séries aqui no canal, cara. Se você também quer ver séries aí do modo Day Journey, Rumo ao Estrelato, Modo My Club, eu estou deixando na descrição uma playlist com todas as minhas... É tipo uma playlist com todos os meus vídeos das minhas séries que eu faço. Então, se vocês querem ver o primeiro episódio da Liga Master, porque não tem graça, você está chegando agora no canal, vai ser interessante se você pegar do início até chegar aqui agora, beleza? Então, tudo na descrição. Tem playlist também aí, beleza? Então, autorizado. Bora para o jogo. Eu quero comentar também a respeito de vocês aí. Muita gente comentando. Bernardo, está jogando em qual level? Cara, level estrela, mano, tá? Level estrela, não consigo jogar no level easy, não dá, mano. Mesmo que eu perca a partida, mesmo que eu sou empate, eu vou jogar no estrela, mano. Porque não tem graça, mano, você jogar no level abaixo. Ixi, agora complicou, hein? Complicou. Opa, beleza, recuperei. Cara, o negócio é isso aí, mano. É hardcore, tá ligado? Passou, passou. Lucas Moura na frente. Põe para correr, Lucas Moura. Vai, maninho. Está passando lá na frente. Olha só, o Gabigol foi derrubado ali. Juiz, você não marcou a falta em cima do Gabigol, mano. Tocou ali no Gabriel Jesus. Está passando ali, Gabriel Jesus. Vai pintar. Olha só, jogadinha. Vai bater, Gabriel Jesus. Tem longe. Mas não teve espaço, mano. Jogar no level lendário é muito complicado. Vocês não têm ideia como que é complicado. Me coloca para rodar aqui, mano. E aí? Bora. Na medida. Olha só que toque de bola. Pintou ali, Gabigol. Vai pintando o golaço. Bate, Gabigol. Bateu, Gabigol. Bateu. Eu já estava preparando um grito de gol. Olha que pancada. Olha que jogada. Muito bem trabalhada ali. Que deixadinha, galera. Olha lá. Veio o Gabigol. Encheu o pé. O cara chegou já matando a jogada. Bora na manha. Casemiro. Casemiro vem trazendo. Estou com o Lucas Lima. Tabelou com o Lucas Moura. Está passando o Lucas Moura na frente. Vai ganhar na velocidade. Está chegando a zagueirada. Meu Deus do céu. Não tem como, mano. Olha só. Esses zagueiros são um monstro. Como é que um zagueiro ganha na velocidade do Lucas Moura, mano? Alguém me explica isso daí, velho? Estou com o Marcelo. Grande mito. Olha só. Está passando o Marcelo. Olha o Marcelo vindo, mano. Marcelo. Vai bater para o gol. Meu Deus do céu. O que é isso? A bola não entra, velho. Meu Deus do céu. Parece mentira, mas é verdade, cara. Essa bola não entrou, velho. Não entrou. Totalmente justo. Deveria ter entrado. A gente já deu três chutes para o gol, velho. A bola não entra. Ah, vamos lá para o segundo tempo e tentar marcar gols, cara. Vamos lá, Marcelo. Beleza. Bela bola. Gabigol. Está em cima. Que bolão. Para Marcelo. Quem é que vai chegar lá para cabecear essa bola, mano? Olha só. Meu Deus do céu. Que bola. Meu Deus. Esse zagueiro é mito, mano. É muito mito. Vamos lá. Estou gostando do que estou vendo. Beleza. Toquei bonito. Vai, 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 vai. Vai bater o gol, Gabriel. Gabriel Jesus está lá dentro, velho. Saindo, dando um pouco a toitala. O que foi? Ah, tá, mano. Eu pensei que tinha sido impedimento, cara. Olha só a jogadinha. Deixaram livre. Esse foi o erro, mano. Esse foi o erro do cara. Chegou o Gabriel Jesus e encheu. Deu aquele... Tá ligado? Aquele foguetasso, mano. Que eu chego assim. Irmão, eu cheguei aqui para decidir, tá ligado? E deu aquela pancada para o fundo do gol. O Gabriel está lá dentro contra o Brinkton. Galera, conseguimos fazer aqui 1x0. Muito bom, cara. Muito bom. Vamos lá. Cadê o meu zagueirão? Cadê o Davi Luiz? Vai, Davi Luiz. Quero ver. Estou tirando isso daí, Davi Luiz. Olha só, goleirão. Tira! Caramba! O goleiro me assustou nesse lance aqui, cara. Olha lá. Bora, maninho. Está em cima. Olha que tabelinha bonito. Meu Deus do céu. Que enfiada de bola para o Gabigol. Vai pintando o golaço do Gabigol. Tentou o chute. O zagueiro foi lá e mitou, velho. De novo. Você está louco. Esse zagueiro do Brinkton é muito forte, velho. Não tem como a gente chegar lá, mano. Não tem como. Não dá. Lucas Lima. Olha só ali a bola enfiada. Está chegando ali. Meu Deus do céu. Olha só que vai pintar o gol para o Gabigol. Chutou no meio do gol, Gabigol. O que é isso, mano? Cadê a categoria para bater no GR2, mano? Bom, galera. Conseguimos uma vitória suada contra o Brinkton. Era um fator muito importante. A gente conseguiu derrotar aqui o líder do campeonato. Muito bom. Gostei aqui dessa estreia. A gente deu cinco chutes para o gol. A gente foi muito bem aqui nesses lances. E o melhor do jogo foi o Gabriel Jesus. Vamos lá. Cara, o Rover ganhou de 4x0. Era o Breast Forest 2x0 também. O Bristol City 4x1. Só goleada por enquanto aqui. O Preston também ganhou de 4x2 ali do Cardiff City. Caramba, hein, pessoal. Caramba. E assim está a tabela. A gente sobe mais uma posição. Estamos com 25 pontos. Diferença para a gente, para o Brinkton. Cara, esse jogo foi muito importante. Agora a diferença é só de 4 pontos. Brinkton, a gente está encostando em você. Bom, esse é o relatório sobre o desenvolvimento dos seus jogadores. Lucas Lima adquiriu a seguinte habilidade. Passe de primeira. Muito bom, cara. Gabriel Jesus andou treinando para dominar artilheiro e finalmente conseguiu. Agora sim, cara. Agora sim, Gabriel Jesus. Eu quero você ser um artilheiro absoluto do meu time, cara. Lembrando que quem não sabe, acho que foi no meu quinto episódio, eu falei que o Gabriel Jesus ia ser meu jogador favorito em questão de marcar gols. E ele já começa a marcar o primeiro. Vitória apertada com dois times muito parelhos. Newcastle arrancou a vitória por 1 a 0 com o Gabriel Jesus. Mano, a autor do gol fez o seguinte comentário. O time se uniu e tudo deu certo. Não dá para esquecer um gol daqueles. A gente espera entrar embalado no próximo jogo. Muito bom. Lucas Lima dominou o passe de primeira. Ansioso para o próximo contra o Burton. Bom, agora a gente vai pegar o Burton fora de casa. Vamos lá, galera. Mais uma partida. Vamos lá. Bogô, partiu. E galera, o que me deixa mais motivado aqui dessa Liga Master é que a gente está jogando no level estrela. É o level mais forte e a gente está jogando até bem. A gente não está dando de goleada, mas a gente está jogando bem. A gente não é o líder do campeonato, mas até o fim dessa competição eu quero, galera. Se para o objetivo, eu acho que os dois melhores clubes avançam aí para a elite do futebol inglês. Mas vamos lá, galera. Vamos para o jogo. A gente já marcou falta ali logo no início. Beleza, mano, Jesus. Está jogando. Beleza. Olha só o toquezinho. Está passando em cima ali. Vai peitar o golaço. Era para bater de primeira de chapa de pé, Gabriel Jesus. Vem chegando aqui. Pegou a bola. Tocou o Lucas Lima. Calcanhar. Está acima. Olha só quem está passando, mano. Olha quem está passando, mano. Olha só quem está passando. Olha o gol. Isolados. Isolados. Uh. Quase. Olha a jogadinha ali. Pelo meio. Toquezinho ali do Gabigol. Por cima ali para Casemiro. Caraca, essa bola foi desviada no goleiro, velho. Não foi, cara. O chute foi errado mesmo. Não foi ainda. Danilo. Foi jogando ali embaixo. Conseguiu abrir espaço. Está passando. É lá, Gabriel Jesus. Vai ter um tempo. Gabriel Jesus bateu no travessão. Caramba. Que ótima oportunidade a gente teve. Olha a jogada, mano. Só que a zaga é muito rápida. Olha isso, mano. Quando pensa que não, os caras já estão lá prontos para dar o bote. Fim de papo. Termina aqui o jogo. Quer dizer, termina o primeiro tempo. O Gorton e o Newcastle, por enquanto, 0x0 aqui, galera. A gente está atacando mais. A gente deu cinco chutes para o gol. A gente está se defendendo bem também. Nosso time é uma leico forte. Vamos lá para o segundo tempo tentar fazer gol. O que importa é fazer gol, cara. Vamos lá. Cara, vou arriscar muito. Vamos ser jogando por aqui, galera. Beleza. Jogadinha ensaiada aqui. Será que dá para fazer o gol daqui? Olha o chute. Nossa. Nunca mais eu chuto com o Davi Luiz de fora da área. Nunca mais. Medo que os nossos jogadores entram. Beleza. Olha quem está passando, mano. Que drible de bola ali com o Gabriel Jesus. Olha só o cruzamento na área. Que vai se bigar. Bigou o cabecinho. Nossa. Não dá para acreditar. Perdemos mais uma oportunidade. Não dá para acreditar. O que é isso? Olha que jogada sensacional ali. Olha só. Se livrou da marcação. O Gabriel Jesus deu um lançamento para o Gabigol, mano. Olha só onde passou essa bola, velho. O que é isso? Não dá para acreditar, velho. Beleza. Bora. Roberto Firmino. Está passando ali. Cabelou. Será que vai dar certo esse foto-atrack, mano? Roberto Firmino. Toma batendo aí. Roberto Firmino bateu para o gol. Já está chegando com o perigo esse nosso novo ataque aqui. Nesse finalzinho de jogo. Olha que deixadinha. Abriu espaço, mano. Deixou. Olha que tabelinha, mano. Mais essa bola também. Cara, está chegando o fimzinho de jogo. A gente, por enquanto, está levando a pior. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. É tu, Marcelo. Ali é tu. Joga bem ali, Marcelo. Vai, Marcelo. Não deixa fazer isso, não. Mano, os caras driblou. Vem com tudo. Pode pintar o gol. Bateu sal. Gol, o goleiro. Que sorte, meu Deus do céu. Mas que sorte ali. Que defesa do goleiro. Estou aqui para o lado. Vambora, 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 vambora. Vambora. Que toque, que toque. Que deixadinha. Que deixadinha, mano. Ai, meu Deus do céu. Tem que dar tempo de chegar lá. Não deu tempo. Que bosta, velho. Que bosta. O cara virou o jogo. Vai começar a palhaçada, velho. Vai começar a palhaçada. Será que dá tempo? Vai, vai, vai. Passa, passa, passa aqui. Chegou. Chegou. Limpou a jogada. Limpou a jogada. Dá para fazer para o gol. Faz daí. Nossa senhora, mano. Não dá para acreditar. Mas que bosta, velho. Droga, velho. Droga. Era a oportunidade do gol, velho. É muito difícil. A gente deu oito e deixou tipo gol, velho. Fala sério que a bola não entra, mano. Cara, olha isso, galera. O Birmingham, que me deu a festa de contrato, que eu tenho até o dia 31 de dezembro para aceitar, ganhou do Rover o Brinkton, galera. Ganhou de 4 a 0. Ele é o líder do campeonato. A gente empata, galera. A gente está vacilando demais, velho. Ele está vacilando demais, velho. O Derby lá ganhou de 3 a 1, que é o nosso próximo adversário. Mesmo com o empate, a gente sobe uma posição e a diferença agora é 6 pontos para o Brinkton. E olha que a gente ganhou do Brinkton, cara. Bom, galera, eu coloquei o Casemiro para treinar ali, ele puxar a marcação e finalmente conseguiu dominar esse treino, esse estilo de jogo. Então a gente vai ter o Casemiro ali um pouco mais interativo dentro do jogo, né? Vamos jogar então contra o Derby. Parece que o Gabriel quer continuar jogando com você e ganhando experiência. Função no time, adquiriu protegido o número 1 efeito. Mas quanto experiência, dominar a habilidade e jogar mais rápido. Eu espero, Gabriel, porque, cara, você me deve gol, cara. Você não fez gol nessa última rodada, tá ligado? Derby country em ótima fase. Juan Jesus fez o seguinte comentário antes da partida. Newcastle contra o Derby, que vem de uma sequência de 3 vitórias. Meu Deus do céu. Vamos jogar contra um time em ótima fase. Cara, vai ser uma ótima experiência aqui enfrentar o Derby, que vem de 3 vitórias. E a gente não. A gente vem o quê? A gente vem de derrota? Não, a gente vem de vitória. Não, a gente vem de empate. Vitória, empate. Vamos lá, vamos avançar. Partiu, vamos lá. É, galera. Mais uma partida aqui difícil de se jogar contra o Derby. Vai ser uma partida bem emocionante, porque vem de 3 vitórias seguidas. E a gente tá aqui pra quebrar esse tabu, cara. Quebrar esse tabu do Derby também, que tá brigando ali. Vai chegar também ali na Premier League. Mas a gente vai estragar essa festa bonitinho aí. Bora lá. Bora pro jogo. Buscar aqui mais uma vitória. E subir na tabela, né, cara? Tá passando ali. Olha só a jogadinha. Limpou. Vai bater pro gol. Nossa, que deixadinha, mano. Olha, vai pintar o gol do Lucas Moura. Bateu pro gol. Gabriel Jesus tentou a cabeçada. Mano, nossa bola não entra, velho. Tilo, puxou a marcação. Tá passando lá. E tá chegando ali a Gabriel. Vai pintar o golaço. Olha o chute, mano. Que isso. Tava preparando o chute. Veio um zagueiro e tirou essa bola. Meu Deus do céu, mano. Que isso, mano. Não brinca com essas coisas, não, tio. Não brinca. Olha que deixadinha. Lucas Michão. Pesão. Que finalização foi essa. Olha lá, o Bernardo é ruim. Não é que você der ruim. Os caras tem mais velocidade, mano. Obrigado. A gente tem que ir desse jeito aqui, ó. Trabalhando a bola, pé por pé. Tá ligado? E aí, não é só a bola dividida. Pra fazer o gol, olha que... Isolados. Isolados. Porra, velho. Olha isso. Olha a deixadinha, mano. Olha a tabela, velho. Já chegou ali. Nossa, essa bola tem uma macumba nesse gol também. Olha, não é possível uma coisa dessa. Não tem macumba aí. 0x0, galera, contra o Derby. Não tá fácil. Vocês tão vendo que eu tô tentando. Tô disfarçando ao máximo. Cara, eu dei, galera. Quatro juts para o gol. Tem uma macumba nesse gol. Repito. Atentou. Por cima. Pra fazer o gol. Pra fazer o gol. Isolar. Eu vou parar de jogar, mano. Eu vou parar de jogar. Não é possível, velho. Eu tô apertando o botão a meia hora pra tocar, velho. Não é possível coisa... Não é possível. Vai, 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 vai. Olha. Foi horrível, velho. Olha o porte. Limpou. Passou. Lá em cima. Por cima. Aqui, tabelinha. Bola bater pro gol. Que desgrama foi essa? Olha o gol, mano do céu. Nossa senhora, velho. Essa bola passou... As bandalinhas, velho. A bola vai pra todo lugar. Menos pro gol, velho. Todo lugar ela entra, velho. Menos pro gol, cara. Eu sou muito azarado, tá ligado? Mas muito azarado mesmo. Jogadinha bonita. Cruzado aqui na área. E vai subir. O zagueirão safado. O Casmoura foi quase ali, hein? Boa, boa roubada. Vambora, mano. Ô, meu, 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 meu. Que que é isso, mano? Me derrubaram, juiz. Cadê o amarelo, juiz? Não, a minha voz, seu otário. Que arrombada esse zagueiro, mano. Ele ainda fala assim, eu? Eu? O bicho mais avançado. Por cima. Boa, boa, boa. Lucas Lima. Pode tentar na girada. Gira por cima. Boa. Jogou. Toca aqui do lado. Limpa. Ele bate. Lime bate. Tomizinho. Marque. Marque. Fala. Lentou. Bacate. Bacate. Jesus, garoto. Gabriel Jesus. Chupa. Cambada. Olha, a gente veio de pé em pé, velho. A gente limpou a jogada. Encarou a marcação. E que chutaço. O goleiro voou ainda, sabe? Bora, beleza. Vamos marcar aqui, cara. Tem, 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 tem. Vai, goleirão. Nossa, Davi Luiz. Não me assusta se não, velho. Caraca, eu pensei que ia fazer gol contra ele, na moral, velho. Aê, acabou, né? Bom, galera. Conseguimos uma vitória aqui. A gente, felizmente, a gente quebrou a sequência de vitória do Derby, que vinha de três vitórias seguidas, graças ao Gabriel Jesus, que foi mérito com certeza dele fazer aquele gol. Ele pegou, girou, foi tomar a cação, bateu com o gol e conseguiu aí essa vitória. Nota 8.0, é o melhor da partida e vamos lá. Galera, aí pra nossa sorte, o Brinton perdeu o jogo. E olha o Birmingham City, galera. O, o, o time que me ofereceu um contrato e eu não quis, ganhou do líder de 4 a 0 e a gente só ganhou de quantos, velho? Ganhamos de 1 a 0 no sofrimento, tá ligado, velho? E a gente tá no G4 agora com 29 pontinhos. É, o Brinton perdeu a liderança para o Aston Villa. Caramba. 34 pontos. Brinton tem ali 32 pontos. Sheffield tá com 32. A gente tá com 29 pontinhos, galera. Ai, ai. Essa rodada aqui tá impressionante. Bom, o relatório mensal deste mês está pronto. De 4 partidas, a gente jogou muito bem. 2 vitórias e 2 empates. Na classificação por gol, o Gabriel Jesus conseguiu marcar 2 gols. Muito boa. 2 assistências do Lucas Moura. O melhor jogador em campo nessas 4 rodadas foi o Gabriel Jesus, cara. Muito bom. A gente empatou em 0 a 0. Ganhou de 1 a 0 do Brinton. Depois 0 a 0. E depois vitória. Então a gente tá tipo, empate, vitória, empate, vitória. Bom, galera. Esse aqui é o time da Skybet. A gente tem... Nossa! Gabriel Jesus e Lucas Moura num ataque, hein? Boa! A gente tá começando a levar o Newcastle aí. A dar os primeiros passos aí para a Premier League, né, galera? Bom, pessoal. Então é o seguinte. Programação principal de dezembro. Anúncio de jogador do ano. Beleza. Tranquilo. Já tô sabendo disso aí, meu chapa. Parece que o Eliott quer continuar jogando com você e ganhando experiência. Beleza. Não se preocupe não, meu goleirão. Você é foda. Você vai ser titular aí porque você agarra demais. Com os dois times muito parelhos, Newcastle arrancou a vitória por 1 a 0 com o Gabriel Jesus ao todo gol. Fez o seguinte comentário. Foi uma baita jogada e fico feliz que tenha terminado em gol. A gente espera entrar em balada no próximo jogo. Eu também espero, viu, velho? Ele, Eliott, tá garando demais. Bom, galera. Então vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele gostei. Me siga no Facebook, no Twitter. E se você é novo por aqui, meu amigo, se inscreva no canal, cara, pra não perder os próximos vídeos. Beleza? Muito obrigado, galera. Infelizmente, esse episódio já está acabando. E muito obrigado pela sua atenção, pelo seu like, pelo seu comentário. E falou. Tchau. Tchau.